No local, filhos da vítima em desespero, com a cena trágica e triste. Honorato Abreu Lara, de 67 anos, morreu após se envolver em um acidente na MT 249, a 10 quilômetros de Nova Mutum. O idoso conduzia este veículo Gol, que saiu da MT sentido a uma estrada vicinal do município. Na conversão, houve o impacto com esta caminhonete, que seguia no sentido contrário. De acordo com relatos de familiares, a vítima é aposentado e dono de algumas propriedades rurais aqui na região. Antes do acidente, ele havia entrado em contato com o filho por telefone combinado de se encontrar em uma dessas propriedades. Foi quando o filho pegou a estrada e se deparou com esta situação. A gente almoçou, todo mundo junto, a minha irmã, inclusive, vem, que mora lá no Gil. E a gente almoçou junto e combinamos para agora, depois do almoço, ir na outra chácara ali embaixo que a gente tem. E aí, quando eu estava vindo, ele tinha acabado de me ligar, quando eu estava vindo ali, eu já deparei com um acidente. Aí, até, então, eles falaram que era um pedreiro, né? E quando eu vim ali, eu vi que era ele, que tinha falecido, infelizmente, vem a óbito. Vocês têm chacras aqui na região, então ele sempre fazia esse trechinho aqui? Sim, ele sempre faz esse trecho, que, inclusive, é um lugar que aqui o pessoal não... A velocidade aqui é muito. Como tem bastante família que mora nesse trecho, que acho que tem bastante cuidado, né? Aqui é sempre 120, 140 e não basta isso aí. Direto da... já deu muito acidente nesse trecho aqui, então, acho que nós temos que tomar bastante cuidado. Pedi para as autoridades que estejam olhando essa parte, fiscalizando melhor, né? Para a gente não ter mais vítima que nem o meu pai, infelizmente, que foi. Bombeiros militares foram acionados, mas chegando no local, a vítima já estava sem vida. Infelizmente, nos deparamos com a vítima de um acidente onde envolveu dois veículos. Que se colidiram, né? Ele era o condutor de um carro, de um gol, e ele veio a óbito pelos ferimentos, do impacto que foi muito grande. Um amigo da vítima, morador da região, também falou com nossa equipe. Ele mora bem ali em cima, senhora. Não dá 200 metros daqui lá. Ele é um homem trabalhador, trabalhei com ele há um bom tempo. Em Chiqueirá, nós trabalhava junto. Porque, às vezes, se fosse eu, eu podia dizer que era bebida, mas o povo fala. Não, ele nunca bebeu, ele não bebe de jeito nenhum. Um senhor trabalhador, coitado, vinha dali. Infelizmente, não aconteceu. Fiquei muito triste, mas Deus sabe o que faz. Durante os últimos anos, muitos acidentes têm sido registrados nesta rodovia estadual. O sargento do Corpo de Bombeiros alerta os condutores que trafegam por este trecho. É uma rodovia que circula bastante moradores rurais, bastante família que mora aqui ao lado, e veículos grandes também, porque temos aviários, muitos aviários por aqui, então tem os veículos grandes que circulam. A gente sempre fica preocupado com esse tipo de acidente que vem crescendo nesta rodovia por falta, muitas vezes, de desatenção e da alta velocidade, que é uma região aqui que é de reta, então, às vezes, favorece ao veículo pegar um pouco mais de velocidade, mas a gente pede sempre que essa prudência a gente tem que ter sempre, quando está deslocando em rodovia como essa, e sempre está prestando atenção.